Todo aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Alegre descansará Falarei do meu Senhor Ele é meu eterno Deus Meu refúgio e fortaleza Só nele confiarei Do laço do passarinheiro O Senhor te livrará Também da peste perniciosa Ele te preservará Com carinho e com ternura O meu Deus te abrigará Debaixo de suas asas Seguro tu estarás Nada temerás noturno Tampouco a flecha do Oxi Pois mil cairão ao teu lado E a tua direita dez mil Porém não serás atingido Somente olhando verás A recompensa dos ímpios Que Deus lhes retribuirá Só nele confiarei Com ele eu viverei Amém Amém Amém